Fala galera, beleza? Ior aqui outra vez. E hoje galera, eu tô aqui novamente com o PES 2013 E agora eu vou mostrar o mesmo zagueiro do outro vídeo, vou deixar o link do vídeo dele na descrição E se liga aí galera. Deixa eu trocar a câmera. Percebe onde começa a jogada. Passa pelo goleiro, vai tirar, vai tirar, vai tirar Ih, parou. E agora ele vai conseguir... Ah não, isso merece repeteca, velho. Coloca lá do começo. Lembrando galera, opa, achou o Pedro na área também. Lembrando que o lance de início, o cara dá um carrinho na bola E a bola faz esse percurso todo. Aí ó, o realismo do PES Ó, passa... Passa nos dedos do goleiro, ó. Na pontinha E o cara, ó, vai tirar o gol de boa, mas ele dá uma sambadinha ali, ó E é isso aí galera. Então galera, obrigado por ter assistido esse vídeo Deixa um like aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, que aí você vai receber os nossos novos vídeos E é isso aí galera. Falou!